Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. Ajudar pessoas que passam por dificuldades emocionais é o objetivo da Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio, sancionada hoje pelo presidente Jair Bolsonaro. Entre as medidas, hospitais, escolas, conselhos tutelares e estabelecimentos de segurança terão que notificar os casos. Também será criado um sistema nacional envolvendo estados e municípios e um serviço telefônico gratuito para atendimento. Para combater o suicídio e a automutilação com atenção especial às crianças e adolescentes, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos lançou a campanha Acolha a Vida, no último dia 12. Entre os parceiros está a atriz e empresária Luísa Brunet. Vamos ver um trecho. Se você conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, não agrida, não se omita. Ela não está fazendo isso para chamar a atenção. Acolha essa pessoa com amor e com carinho. Depois encaminhe aos profissionais da saúde mental. Não demore, pois a pessoa que você ama pode estar em perigo. Abrace, envolva. Acolha a Vida. Os casos de malária no Brasil caíram 38% na comparação com o ano passado. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro disse que, de acordo com o Ministério da Saúde, a redução da malária no país, se deve principalmente à integração das ações de saúde do governo federal em parceria com os estados, os municípios e a população. E que o público-alvo são as populações que vivem nas capitais dos nove estados da região amazônica, além de regiões de mata, assentamentos rurais, periferias e áreas indígenas. O governo quer integrar o gás natural à matriz energética brasileira. Os aspectos regulatórios e jurídicos e as propostas para colocar em prática a proposta foram discutidos hoje em um encontro aqui em Brasília. O ministro de Minas e Energia destacou a importância de um novo mercado de gás. É crucial repensarmos a utilização e a destinação dos recursos energéticos, bem como as formas para atrairmos e para retermos os investimentos para o setor. Uma das bases da infraestrutura brasileira, que demandará, até 2027, cerca de 1,4 trilhão de reais nos setores de petróleo, gás e biocombustíveis e cerca de 400 bilhões de reais no setor de energia elétrica. E o governo agora fica por aqui. Acompanhe a gente também pelas nossas redes sociais. Até a próxima edição! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho